Deus está aqui O caminho que Deus tem Quer dizer isso pra Ele? Com as filhas douradas Noi, pão pra minha idade O mundo me compreende E o amor vem no coração O amor vem no coração O amor abre mais do que eu fiz A dor 아마 é pro menos O que eu vencer, vencer, vencer Ser diferente a tudo o que a força quer O que nós quero nessa noite em Sorocaba É chegar mais junto a Ti Derramar dentro de ti os meus anseios e as minhas necessidades A minha oferta esta noite é minha vida, minha juventude, em tuas mãos, Senhor E te mostrar os meus maiores sonhos, dizer Ah, Senhor, como eu dependo de ti, eu dependo para me curar O caminho que viveu sempre pode te usar, Senhor Eu dependo meu coração Essa parte cultural daqueles que amam ouvir a voz de Deus, entendam som as suas músicas dele O caminho que viveu sempre pode te usar, Senhor O caminho que viveu sempre pode te usar, Senhor O caminho que viveu sempre pode te usar, Senhor O caminho que viveu sempre pode te usar, Senhor O caminho que viveu sempre pode te usar, Senhor